Domingo é o Dia Internacional das Mulheres, mas o governador de Goiás já antecipou as comemorações. Quatro goianas de segmentos diferentes e com belas histórias de vida e trabalho foram homenageadas. Foram quatro homenageadas. Ana Luísa Arantes Negrão, bailarina, estuda no Basileu França desde os cinco anos. Aos 15 já conquistou premiações em festivais nacionais e internacionais representando o Goiás. Vani Maria de Paiva, professora aposentada, alfabetiza voluntariamente adultos em um assentamento de campestre. Atenente-coronel Kedma Pinheiro, com duas missões de paz da ONU em Timor-Leste durante três anos e fez parte da primeira equipe a implantar o modelo de colégio da Polícia Militar do Estado. Venceslina Pereira Moura, 80 anos, moradora do Centro de Idosos Sagrada Família, dedicou grande parte de sua história ao trabalho voluntário, atuando inclusive com crianças e adolescentes dependentes químicos. As homenagens são pelo 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado o domingo. Como é que a senhora sente alfabetizando essas pessoas? Eu sinto muito feliz porque a gente vê que a partir do conhecimento, a pessoa pode ter um horizonte de oportunidades, né? E o conhecimento liberta a pessoa. Então a gente se sente muito feliz fazendo esse trabalho, porque a partir do momento que a pessoa sabe ler e escrever, ela tem uma outra visão do mundo, né? Um reconhecimento do governo do Estado a quem, segundo a primeira-dama, Gracinha Caiado, ajuda a administrar o Estado. Mais da metade dos servidores do Estado são mulheres, secretárias, presidentes de autarquias e superintendentes. No governo de Ronaldo Caiado, nós temos oito secretárias mulheres que ocupam um dos cargos mais importantes do Estado. Mas elas são competentes, elas são determinadas. Nós, mulheres, sabemos que todos os dias é nosso dia. Afinal, temos que atravessar muitos desafios, criar nossos filhos, trabalhar e realizar o desejo de todo ser humano, que é o desejo de sermos felizes. Acredito que o machismo, que ainda persiste, só será superado com a convicção de que não há diferença real entre homens e mulheres. O governador destacou o trabalho das homenageadas e a ação da segurança pública para a redução da violência contra a mulher e os casos de feminicídio. Este índice que, infelizmente, em Goiás, tinha um percentual altíssimo de feminicídio e que nós estamos empenhados para realmente dar a todas as mulheres do Estado de Goiás um lugar tranquilo para que elas possam viver, ter a tranquilidade de serem respeitadas e de terem a segurança ali como garantia no seu dia a dia e que aqueles que acham que podem, que podem violentar, agredir ou agir de uma forma onde se beneficia da sua condição física em querer agredir a mulher, ele terá poupado a segurança pública do Estado de Goiás, a presença séria e algema rápido para que ele possa entender que aqui não vai crescer e não vai mais apontar as mulheres do nosso Estado de Goiás.